E aí galera, mais um skin aí ó Isso daqui é um senhor, papai noel, todo sujo, bêbado Mas ele é muito bem feito, ele é bem real o rosto dele, ó Como vocês podem ver aí ó Quem quiser baixar, com os olhos, afeição, fizeram ele muito bem feito, muito detalhado Quem quiser baixar aí ó Ainda segurando a garrafa de Coca-Cola na mão É só entrar no blog aí e baixar Eu espero que você tenha gostado E aí 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 E aí